Nas redes sociais Você vai vindo agora André Thiago Silva Vai dominando, trabalhando Marcelo Aí está jogando Marcelo Rômulo Samuel Xavier Aí a chegada do jogo Passa por ele Rapaz tem uma clara evidência Para ditar o ritmo do jogo Impressiona Rafael Wenger Marcos Rocha Felipe Melo Marcelo Vai dominando, trabalhando De toque Não tem domínio não Luan Rafael Wenger Luan Trabalhou, linda bola Aí a chegada do jogo Marcelo Vai dominando, trabalhando Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços E protege, domina E protege, domina